Oi meninas, tudo bom? Então hoje eu vim fazer uma atualização de o que eu uso no meu rosto, que vai envolver a boca também. Eu já fiz isso, já fiz esse vídeo uma vez, faz um tempinho já, e eu mudei tudo, absolutamente tudo. Então eu vim mostrar pra vocês, porque me pediram também, então eu vou começar. Tem coisas que eu uso diariamente, tem coisas que eu uso em 15, 15 dias, então tá. Vou começar o que eu uso diariamente, começando pelo protetor celular. Eu já falei no meu vídeo de comprinhas de janeiro que eu fiz limpo de pele, e a esteticista me passou alguns produtinhos pra eu testar. Então eu comprei, tô testando eles, então eu não posso vir e dizer pra vocês, ah ele é maravilhoso, ele vai ser a sua vida, ainda não, porque ainda não faz nem um mês. Só tem um que eu vou dizer com a maior certeza do mundo, que foi os meus preferidos, mas do resto eu só vou mostrar pra vocês. Eu vou começar com esse aqui, protetor celular da Vichy, que é o Capital Soleil. Muita gente falou muito bem dele pra mim nos comentários. E ele, assim, é uma coisa dele que ele seca super rápido, tipo, fora que ele não tem cheiro de protetor, sabe? Tem, mas é um bem suave, e você nem sente ele, e ele seca tipo muito rápido, você tá passando e já tá secando de tão rápido que ele é. E isso é muito bom, porque daí você não fica com aquela aparência oleosa na tua pele. Então esse aqui é o Capital Soleil da Vichy. Aí, tudo bem, aí de manhã eu só uso protetor solar, e agora que eu tô nas férias nem tanto, mas antes de ir pra escola, agora pra faculdade, eu passo esse lip balm, porque ele seca super rápido. Você já passa, ele já absorve, e daí você já pode passar batom, então isso é ótimo. E ele tem um, ele é de menta, então ele dá uma mordidinha assim na boca, é uma delícia. Eu passo esse aqui da Sabrina Sato. Tá? Daí as cosméticos, né? E ele é assim, super fácil a aplicação da ele. E ele é, tipo, você tem que encher a hidratação no teu lábio, e ele seca super rápido, então é maravilhoso. Ok. De noite, eu tenho um ritualzinho. Eu vou começar pelo sabonete. Gel de limpeza facial, também da Vichy, esse aqui é o verdinho. Eu já falei pra vocês que eu preciso mudar de produtos, assim, por exemplo, no frio, eu tenho que usar outros produtos e no calor outros produtos, porque minha pele, ela é mista, então... E no frio, ela fica super seca, super seca, então eu preciso meio que variar. Então, eu peguei esse aqui da Vichy pra mostrar pra você, eu tô usando esse da Vichy, quer dizer... E... Ele é muito bom, assim, você sente a tua pele limpa, quando você passa, ele refresca a sua pele, isso eu gostei, porque antes eu não via muita diferença em sabonete líquido, assim, eu gostava mais do de barra, mas esse aqui eu vi diferença. Mas eu ainda não sei se ele... Porque normalmente esses cremes, assim, que é específico pra quem tem espinha, essas coisas, eles normalmente diminuem as espinhas, mas eu ainda não tive essa experiência. Então, pode ser que daqui a algum tempo eu possa vir e falar muito bem deles pra vocês. Mas eu tô gostando de princípio. Aí depois que eu lavo meu rosto, eu passo esse gel aqui de... É o hidratante facial da Neutrogena. Ele, eu tô gostando também, muito, porque ele seca super rapidinho, assim, e ele dá uma sensação de hidratação na tua pele. Eu também não posso falar se ele ajudou em relação às espinhas, porque eu ainda não tenho esse tempo todo pra ele reagir. Porque esses produtos, normalmente, como eles são dermatológicos, eles não são instantâneos, eles demoram, eles levam de, sei lá, de duas a semanas, um mês, não sei. E eu acho que ainda não faz tudo isso que eu uso, vai fazer um mês. E eu pretendo, tipo, dar um mês certinho antes de falar de uma coisa que eu não sei pra vocês. Aí depois, eu passo esse gel secativo da L'Oreal. Eu vou dizer bem o nome pra vocês, porque eu gostei bastante dele. L'Oreal Paris Porisoni Rolon Onde Secativo Redutor de Acne Ácido Salicílico. É assim que tá escrito, deixa eu ver se o foco é pra vocês também em lerem. Ele é muito bom. Ele é assim, deixa eu abrir pra vocês, ele é aplicado desse jeitinho, ó. Ele é um romãozinho mesmo. E, gente, isso aqui é tudo. Foi a descoberta. Juro, eu achando que eu tava usando um gel secativo da Avon. E eu achando que tava dando super resultado, não sei o que. Mas, gente, sem comparações, é esse daqui. Em um dia que eu passei, no outro dia já secou, já diminuiu. Sabe, foi algo instantâneo. E que, assim, lógico que ainda não some logo de cara, porque demora um tempo, leva, acho que de duas semanas. Mas isso aqui agiliza o processo e não é nem tão caro, é só 20 reais. Eu não achei caro, tá, por ser um produto tão bom, então eu super recomendo. E de noite, eu já que eu vou, de noite normalmente, eu já vou dormir ou eu vou ficar, tipo, em casa mesmo, não vou sair. E, tipo, nenhum problema de demorar pra secar. Eu uso esse aqui da Rosebud, que ele demora um pouquinho pra absorver o lip balm. Já usei bastante, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tipo, ele tá bem fundo. E esse aqui eu já posso dizer que é maravilhoso. Uma vez, no frio, a minha boca tava toda ressecada, sabe? Aí eu passei, no outro dia eu acordei, gente, a boca só tava, tipo, sabe, 100%. Não, não 100%, tava 90%, mas mesmo assim, gente, eu super recomendo esse lip balmezinho. Ah, deixa eu falar, que eu esqueci. Esses daqui vocês encontram na Debshop e esses daqui na Bora Golega Shop. Tá? O resto eu comprei em farmácia mesmo, não sei se vocês querem saber o preço, mas eu vou falar. Eu comprei esses dois juntos como um combinho, paguei R$158,00, esse aqui eu paguei R$20,00 e esse eu paguei R$20,00. E agora, dois produtos que eu não uso diariamente, eu uso em 15 em 15 dias, uma vez por semana. Que são os produtos da Clear Skin, da Avon, tá? Que eu acho que são mais acessíveis pra vocês, vocês encontram com mais facilidade. Esse aqui é a máscara facial removedora de cravos. Essa aqui eu vejo a diferença, eu sinto minha pele mais macia e às vezes até diminui os cravinhos. Eu tenho bastante aqui e aqui, assim, então eu vejo a diferença. Essa daqui é uma máscara normal, que ela é branquinha assim. Ui, deixa eu passar na minha mão pra vocês verem. E ela seca. Depois de um tempo, aí é só você retirar. Ela assim que funciona, tá? Essa daqui, eu não lembro o preço. Gente, eu não lembro o preço, mas não é caro não. Mas essa aqui eu recomendo vocês comprarem. E o esfoliante, que eu não vi diferença. Eu gosto dele porque... Assim, o que eu gosto nele... Vou mostrar pra vocês como ele é. Ele, assim, não agrede a pele, tá? Minha pele, ela é mista, mas ela é super sensível. Ela fica vermelha super rápido, assim, sabe? De machucar. E é super suave as bolinhas. Não dá pra ver as bolinhas, né? Não sei se vocês conseguem enxergar. Pra ver as bolinhas. As bolinhas não, né? Os negocinho que esfolia. É super suave, não machuca, não. E o que eu gosto dele, gente, porque ele é de... Acho que ele é de menta. Parece... Tem um cheiro de menta e ele é super refrescante. Tipo, você esfolia teu rosto. Por exemplo, você... Um dia que você quer fazer... Eu gosto de fazer esfoliação. Às vezes, quando eu tô com o rosto limpo, tipo, sem maquiagem. Ou às vezes, eu tô com maquiagem. E eu quero limpar. Tipo, você se sente muito... Eu acho que eu sinto mais a ação dele de limpar a tua pele do que ele realmente, tipo, tirar as células mortas. Essa eu não vejo muita diferença. Pode ser que eu ainda não tenha visto o resultado. Mas não sei, gente. Olha, deixa eu ver, lembrar, quando eu comprei. Acho que eu comprei em setembro ou em agosto. Setembro ou agosto. Ah, gente. Opa, errei. É esse daqui. Eu comprei, acho que em setembro ou em agosto, esse esfoliante. E eu... Ah, faz tempo que eu uso, porque eu não vejo muito resultado. E olha a máscara, ela já tá secando já. Ainda não secou, mas depois quando secar, você é só puxar. E é isso que eu estou usando no meu rosto, na minha pele, na minha boca. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se inscrevam aqui embaixo, aperta no joinha e até o próximo vídeo.